Eu comecei a negociar a minha saída com a Bandeirantes no final de julho, começo de agosto. Ali eu comecei a negociar com a Bandeirantes de São Paulo. Acertamos uma data que a Bandeirantes queria que fosse no final de outubro. Eu pedi para que fosse no final de setembro. Se chegou a um prazo do dia 15 de outubro, depois chegou a um prazo dia 7, que era uma sexta-feira. E no dia 30 de setembro eu fui... Mas aí é uma decisão da direção local aqui da Bandeirantes e eu acho que essa decisão diz muito mais de quem tomou essa decisão de não deixar o Meneghete se despedir depois de 30 anos do que diz da minha pessoa. Isso não diz da minha pessoa, isso diz de quem tomou essa decisão. É essas pessoas que estão lá que precisam falar sobre isso. Mas para mim, só se antecipou em uma semana. É claro que se eu me despedisse eu faria um agradecimento a alguns colaboradores, os mais antigos, que eu tinha trabalhado. O Paulo Pires, por exemplo. O Ribeiro Neto, que é meu irmão. Que fez o Máspio de Sangue. O Sérgio Júnior, que é alguém que está na Bandeirantes, que fez a primeira transmissão a cores do Brasil em 1972, na Festa da Uva. Eu celebraria esses projetos. Mas isso, a decisão da direção local é de que eu não me despedisse. Ok, eu acabo. Saí. Aí depois que eu saí, aí veio uma... Naquela sexta-feira, foi uma sexta-feira muito polêmica lá em 30 de setembro do ano passado. Nossa, eu leio. Aí veio uma posição de São Paulo. Não, não. Pois é, a gente... Quem sabe, a gente está revendo aqui. Quem sabe tu grava um vídeo. Eu, não, não. Agora eu já saí e tal. Eu vou gravar um vídeo. Eu falei uma despedida de agradecimento à empresa por 30 anos e calorosa a esses colaboradores que eu acho que também escreveram a sua história dentro da emissora. Eu esperava que tu era a cara da Bande, na minha opinião. A Bande do Rio Grande do Sul, principalmente. É, tudo bem. Eu acho legal que as pessoas pensem isso. Até hoje, as pessoas na rua me dizem isso, mas é algo que eu não controlo, né? Se eu vou me despedir ou não, né? Então eu fiz a minha despedida na minha rede social e, como eu disse, e é algo que eu aprendi naquele momento. Enquanto estavam me comunicando, ó, tu tá liberado, não precisa mais vir essa semana e tal, eu pensei assim, bom, isso está dizendo muito mais de quem está me comunicando do que a meu respeito de uma trajetória de 30 anos e 25 deles como gestor.